Oi meu povo do Nite, quanto com a Aiju, estou de volta com mais um vídeo, como eu prometi Se estiver conforme for o dia do nosso casal preferido, eu ia estar trazendo para vocês, tá bom? É uma coisinha rápida, mas que eu sempre gosto de estar atualizando para as pessoas que não tem como acompanhar o casal pelo outro aplicativo, pela outra rede social, tá bom? Então, nesse vídeo vocês vão ver os stories do Gabriel, que ele gravou de cedo o TikTok com a Thaís Eu já postei aqui para vocês, só que eu tive que retirar o som, galera, por causa dos direitos autorais, tá bom? Mas vocês dá para ver eles cantando, qual é o tipo da música, mas o importante é que o casal está juntinho Fazendo as coreografias, tá bom? O Bel também está cheio de novidades, está saindo para fazer reunião, né? E falou que vai gravar tudo, depois vai postar e eu trago aqui para vocês, tá legal? E outra, a Thaís já está escolhendo o repertório dela, né? Você sabe que em janeiro já vai começar a fazer aí shows aí pelo esse Brasil aí, se Deus quiser, tá bom? Galera, é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Muito bom dia, minha família, boa segunda-feira para a gente Se tem ring light, tem, é, na área Clica aqui no link e vai lá ver que na começão, a semana com o pé direito, eu nem arranquei as remelas do zóio ainda No escritório é na praia, estou sempre lá E aí, mulher de negócio? Oxi E esse escritório aí? Uma praia Música nova para vocês, hein? Otay e Nara Você Puxa mais Me afogo na caixa Para de terraçar Acabou agora Peraí, vou pegar outro Com bastante informação, eu vou trazer para vocês o diário da correria Vamos que vamos, minha família Reuniãozinha agora, depois mais uma, duas Vamos voltar para casa hoje, cheio de novidades, se Deus quiser E eu estou fazendo para vocês o diário da correria agora Que eu vou lançar no meu Reels No meu Reels, sempre que tiver dia assim com bastante novidade Com bastante